Deus tá aqui desde o início, né, quando você chegou ali, os momentos, eu sinto a presença de Deus aqui. E eu queria que você olhasse pra essa câmera como se essas lentes dessa câmera fossem Deus. E o que você falaria pra Ele agora, nesse momento? Só eu agradeceria, Pai, gratidão. Obrigada por estar vivendo tudo que eu tenho vivido. E nunca foi tão real a sua palavra que coloca em lugares que a gente nunca imaginou estar. E eu tenho conseguido sentir sua presença cada dia mais. E é de onde eu não quero sair. Não me permita em nenhum momento de fraqueza, que eu tenha de fraqueza, me afastar e tisse. Mesmo que eu queira, não me permita, porque desde a minha decisão de estar mais perto, de estar nos braços como sua filha amada, tudo tem fluído, tudo tem vindo em abundância, tudo tem vindo de forma mágica, mágica, vou dizer a Lara certa, sobrenatural. Então, eu quero beber muito mais dessa água, dessa fonte, é onde eu quero ficar. Então, é só agradecer e declarar que eu sei que não é por meu merecimento, é pela sua obra, é por você.